Oi, eu sou o Pablo Rafael e essa é a análise do Street Fighter V Arcade Edition feita pelo Rodrigo Lara. Street Fighter V já tem dois anos de vida e passou boa parte desse tempo cercado por controvérsias. Até a Capcom, que fez o game, já disse que era um Street Fighter incompleto. Aí fica difícil defender e boa parte dos jogadores acusam Street Fighter V de ser um jogo caça-níquel, com conteúdo mirrado que acabou afastando muita gente que curtia a série. O jogo não vendeu nem as 2 milhões de cópias que a Capcom esperava. Pra virar o jogo, a produtora lançou uma nova versão, a Arcade Edition, que chega de graça pra quem já tem Street Fighter V e tem a missão de rechear o jogo com conteúdo. A maior novidade aqui é o modo arcade, marca da série que nasceu lá nos fliperamas, mas que ficou de fora na primeira versão de Street Fighter V. Também tem outros modos inéditos, batalha em equipe, com lutas entre dois times com até 5 personagens, e batalha extra, que traz desafios especiais por tempo limitado, mas com boas recompensas. Mas vamos falar do modo arcade, que é o que interessa. Nele, você escolhe entre 6 caminhos, cada um representando um jogo importante da série Street Fighter. Em cada caminho, você só pode escolher personagens relacionados àquele jogo, e vai lutar contra uma quantidade diferente de adversários, todos controlados pela máquina. Algumas trilhas, como a de Street Fighter II, incluem também um estágio de bônus inspirado no que rolava lá naquele game. Ao final do caminho, você libera uma ilustração e forma de história em quadrinhos com uma frase, que é o final daquele personagem na trilha. São 200 finais diferentes, mas mesmo assim dá saudade dos finais animados dos jogos mais antigos. As novidades não ficam só nos modos de jogo. Arcade Edition traz mudanças mecânicas para Street Fighter V, com personagens melhor balanceados, e um segundo V-Trigger para todos os lutadores. O V-Trigger é aquela ação que usa um medidor auxiliar, e é ativada quando você aperta os botões de soco e chute fortes ao mesmo tempo. Poder escolher um V-Trigger diferente abre espaço para novas combinações e estratégias nas lutas online. Por exemplo, a habilidade original do Nash, o Sonic Move, é um teleporte. A nova, o Stealth Dash, faz ele se mover em alta velocidade e finalizar com dois golpes, um soco para baixo e um chute antiaéreo. Com o Arcade Edition, Street Fighter V se tornou finalmente um game que vale o investimento. E se você ainda não tem o jogo original, é melhor pegar logo a edição completa, que inclui também todos os 28 personagens lançados até agora. Legendado por Paulo Monten56 O que é isso?